Versão putológica, DT Produções É a vibe da putaria, viaja na onda aí, ó E eu tô de boa, só de quebradinha Vendo seus stories, dando pala de calcinha Deixa de tensão, mulher, empina esse rabão Dedo no volume, MP Faz a mídia do xerecão Faz a mídia do xerecão Faz a mídia do xerecão Vai, vai, maluco Faz a mídia do xerecão Faz a mídia do xerecão Vai, Yud, dança brava Faz a mídia do xerecão Mantenha dança brava Faz a mídia do xerecão Faz a mídia do xerecão De viola rique Eu tô de boa, só de quebradinha Vendo seus stories, dando pala de calcinha Deixa de tensão, mulher, empina esse rabão Dedo no volume, chavazca, vá Faz a mídia do xerecão Faz a mídia do xerecão Faz a mídia do xerecão Mantenha Vibe Faz a mídia do xerecão Faz a mídia do xerecão Mantenha 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 Padrão Da putaria Da putaria Viaja Não Chato Paridão Galil bosta Dessa putaria Viaja Não Dessa Braba Deixa de tensão, mulher, empina esse rabão Diga o flash na frontal Faz a mídia do xerecão Faz a mídia do xerecão Faz a mídia do xerecão Vai, vai Faz a mídia do xerecão Faz a mídia do xerecão Faz a mídia do xerecão Você é bravo, vai Faz a mídia do xerecão Faz a mídia do xerecão Mantenha Mantenha Faz a mídia do xerecão Faz a mídia do xerecão Faz a mídia do xerecão Vai, 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 vai Ativa as coisas, ativa as coisas, só as braba É a vibe Da putaria Só ali o riquei Dança braba Eu tô de boa Só de quebradinha Vendo seus stories Dando bala de calcinha Deixa de tensão Molha e pina esse rabão Do grave do MP Vai, vai Lança braba Faz a mídia do xerecão Faz a mídia do xerecão Faz a mídia do xerecão Lança braba É a vibe Da putaria Versão putológica D.D. Produções É a vibe Da putaria Viaja na onda aí, ó Nós tá naquele pique Que monitora na biqueira Não dá maluca Chega logo Sexta-feira Ela quer vir pra revoada Fica louca a noite inteira Vai jogar pro mototaxi Nós te leva lá na beira Baby, relaxa Escuta na vibe Ao som do moço Tu fica à vontade Joga pro leu do mototaxi Joga pro leu do mototaxi Não para Vai, vai, vai Joga Vai, vem Vai, vem Joga pro leu do mototaxi Joga pro leu do mototaxi Joga pro leu do mototaxi Suinga, suinga Vai, vai, vai Dani Paredão viaja Eu te paredão Ama, já faz com a paridão Adora É a vibe da putaria, porra Esquerdinha modas Sussa modas O homem que me veste Time joga fácil SBC toda vida Os mototaxi gostam dessa Alô, fiel Viaja aí, ó Joga pro leu do mototaxi Pro fiel do mototaxi Joga pro leu do mototaxi Pro fiel do mototaxi Joga pro leu do mototaxi Vai, vai Vai, maluquiro Vai, vai Bota Joga pro leu do mototaxi 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 Da putaria, na cabeça, achei que viaja Nós tá naquele pique, monitora na biqueira Não, dá maluca, chega logo sexta-feira Ela quer vir pra revoada, fica louca a noite inteira Vai jogar pro mototax, nós te leva lá na beira Baby, relaxa, escuta na vibe Ao som do moço, tu fica à vontade Joga, joga, joga pro Léo do mototax Fiel do mototax, joga pro Léo do mototax Joga, joga, vai, vai, maluquino Joga pro Léo do mototax Fiel do mototax Joga pro Léo do mototax Não para não, porra, não para não, vai Joga, joga, joga só a puta Joga na garupa do Léozinho que te machuca Joga pro Léo do mototax Fiel do mototax Joga pro Léo do mototax Fiel do mototax Joga pro Léo do mototax Viola, viola, viola MP, paridão Galinho, paredão Ismael, paredão Tá ligado? Ó, é a vibe da putaria Baby, relaxa, escuta na vibe Ao som do moço, tu fica à vontade Relaxa Joga pro Léo do mototax Relaxa Joga pro Léo do mototax O Fiel do mototax O Fiel do mototax O Léo do mototax O Léo do mototax Joga pro 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 Léo do Motó Não para não, porra, não para não, vai Joga, joga só rapuda Joga na garupa dura sem que te machuca Joga pro Léo do Mototax Joga pro Léo do Mototax Joga pro Léo do Mototax Joga pro Léo do Motó Segura MP Paridão Entre quatro paredes Ela escuta a melodia Entre quatro paredes Ela escuta a melodia Lá, 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 uê Ê, lá, lá, uê Toma ladrona Balda xerequinha Vai, toma pós-baladrona Vai, vem Toma ladrona Balda xerequinha Toma ladrona Não para não, não para não, vai Toma pós-baladrona Na xerequinha Toma ladrona Balda xerequinha Toma ladrona Toma ladrona Toma ladrona Toma ladrona Toma ladrona Toma a xerequinha, toma ladrona Toma a xerequinha, toma ladrona Toma a xerequinha, toma ladrona De viola vem, vem, vem Foi o esquia do moço que fomeu sua xerequinha Foi o Everson do Morro que fomeu sua xerequinha Entre quatro paredes ela escuta a melodia Toma ladrona, pau na xerequinha Mantenha, é a vibe da putaria Toma ladrona, pau na xerequinha Toma a xerequinha, toma ladrona Toma a pau sua ladrona Mantenha, toma ladrona Toma ladrona, pau na xerequinha Toma ladrona Vai, vai maluqueiro Vai, vai, vai É a vibe da putaria Versão putológica Desemproduções É a vibe da putaria viaja Traz o isque que ela desce Que hoje tem revoada a lu Trouxe o beck, e a bala colorida No copo ela bebe, pra ela ficar chapada O lance ela pede, se tu quer putaria, então fala perversa Bota a porra na xereca, bota a porra na xereca Esmaia o paredão Bota a porra na xereca, bota a porra na xereca 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 A porra da bandida, que hoje tem campeonato Brota na lajinha, pra ver que eu te esculacho O luã, trouxe o beck, e a bala colorida No copo ela bebe, se tu quer putaria, eu te falo perversa Bota a porra na xereca Empurro na sua checa Bota a porra na xereca Vai, vai maluqueiro Bota a porra na xereca Empurro na sua checa Bota a porra na xereca Não para não, não para não, vai A porra na xereca Empurro na sua checa Bota a porra na xereca Empurro na sua checa Bota a porra na xereca Empurro na sua checa Bota a porra na... De viola checa Bota a porra na xereca Bota a porra na xereca Empurro na minha checa Bota a porra na xereca Empurro na minha checa Não para não, não para não, vai A porra na xereca Empurro na sua checa Bota a porra na xereca Empurro na sua checa Bota a porra na xereca Empurro na sua checa Bota a porra na xereca Empurro na xereca É a vibe da putaria Bota a porra na xereca Não é cachipado, tô sem limite, os maloca brabo sabe teu feitiço Fica de coatesão do carai na gopa de roupa, joga pro Dimitri Pega o bolado, bota no firme, vinda essa rapa no grave do beat Toma, piroca do crime, toma, piroca do crime Toma, piroca do crime, toma, piroca, versão putológica D.D. Produções, é a vibe, a putaria, vibe Toma, piroca do crime, toma, lá, 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 lá Vai sentar na piroca, toma, piroca do crime Toma, piroca do crime, toma, piroca do crime Toma, piroca do crime, toma, piroca, beat sim, beat sim, vá É cachorrada, casada, fica em casa, oitão, brota de bala, clava É, nós tá na pista de anoite e madrugada, bandida, já que dessa fada Vai sentar na piroca Manta, hein? Vai, vai, maluqueiro Alô, susa modas, o homem que me veste Esquerdinha moda, time joga fácil Tu vai sentar na piroca Tu vai sentar na piroca Tu vai sentar na piroca Tu vai sentar Pega a pinta Ismael Paredão Ismael Paredão Gane Paredão Eu des Paredão Bênis Paredão Verso de percata Paredão Viaja aí, ó É a vibe Alô, pretinha Paredão Da putaria Alô, vazio som Bandida, já que dessa fada Tu vai sentar na piroca Tu vai sentar na piroca Tu vai sentar Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal